As consequências do roubo de contas online. Vamos a elas. Assumir o controle total da sua conta. Então imagina você ter uma conta de e-mail que você usa há anos, e aí esse criminoso, esse atacante, ele passa a ter controle total a tudo que você trocou ali, todos os dados, todas as mensagens, tudo que você recebeu através daquele e-mail, compras online, contatos profissionais, contatos com o seu chefe, enfim. Enfim, tudo que você armazenou nesta conta de e-mail, o atacante tem acesso a ela para praticar todo tipo de crime que você possa imaginar contra você e contra as pessoas que interagiram com você a partir dessa conta de e-mail. Pode ser uma conta de e-mail, pode ser uma conta de rede social também. Ele controla a sua rede social, a sua conta da rede social, talvez sem que você saiba, ou talvez depois que você descobriu, já era, ele já conseguiu aplicar golpe em muita gente. Enfim, então assumir o controle total da sua conta. Consequência 2. Acesso a todo o conteúdo histórico de mensagens, fotos e postagens de redes sociais, por exemplo. Fotos que você deixou reservado no privado, ou talvez que não estão públicas, e ele teve acesso, e através dessas fotos, fotos da sua, íntimas ou da sua família, e aí ele pode usar essas fotos para criar perfis falsos em redes sociais, para atrair outras pessoas, ou sabe-se lá o que, você deve imaginar o que pode acontecer, uma vez que fotos da sua família, filhos e tudo mais, caso você tenha, caia na mão de criminosos. E postagens, é claro. Postagens comprometedoras ou não, enfim. O que mais? Ele pode assumir a sua identidade, sem que você saiba. Então, de posse da sua conta, ele pode se passar por você, para realizar compras em seu nome, para poder entrar em contato com empresas que você tem, fornecedores, parceiros, enfim. Solicitar empréstimos, resgatar, seguro da compra que você faz. Como você faz compra? Tem a opção de você ter um seguro. O que ele pode fazer? Ele pode solicitar a garantia estendida de produtos que você comprou, em seu nome, por exemplo. Então, ele vai lá e resgata o valor, então ele pode se passar por você, e pedir a garantia de produtos e equipamentos que você comprou online, por exemplo. Assumindo a sua identidade. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Ele pode, por exemplo, se passar por você no WhatsApp, e entrar em contato com empresas de serviço de internet, por exemplo, o seu ESP. Para quê? Para obter lá os dados da sua rede, da sua internet, acessar a sua conta, transferir plano de dados, pegar as milhas que você acumulou aí no aplicativo, ou os pontos que você acumulou nos aplicativos aí da operadora, que seja. Enfim, as possibilidades são várias. Extrair uma lista de todos os seus contatos e aplicar golpes neles. Basicamente, adiantei ali em cima, né? Então, ele vai lá e extrai uma lista dos contatos no seu e-mail, e a partir dali começa a tentar aplicar golpes nas pessoas. Começa a pedir dinheiro emprestado. Se ele conseguir clonar a sua conta no WhatsApp, por exemplo, roubar a sua conta no WhatsApp, ele consegue aplicar golpes nos seus contatos ali no WhatsApp, por exemplo. O que mais? Mas cometer fraudes em seu nome como se fosse você. Por exemplo, ir lá e fazer, realizar a fraude da garantia. Solicitar lá o resgate da garantia em seu nome. Realizar compras no seu nome. Coisas no mercado, caso você costuma fazer isso através do WhatsApp, por exemplo. Então, ele pode ir lá, fazer compras em seu nome, utilizando os dados de pagamento salvos, talvez que você manteve salvo nessas contas online, ali, por exemplo, no e-mail ou mesmo na rede social, ele pode fazer isso. Ele pode fazer compras em seu nome, por exemplo. E com seu cartão, inclusive, caso você tenha cadastrado aí na sua conta de e-mail, enfim. Caso ele encontre esses dados. Ih, se você utiliza esse e-mail há tanto tempo, corre-se o risco de você ter armazenado isso em algum momento. E ele ir lá e obter esses dados, dados do seu cartão aí, por exemplo. Fotos de identidade, enfim. Clonar conta. Clonar sua conta e usá-la em outras redes sociais. O que pode acontecer? Ele pode pegar todos os dados que você utilizou para criar a sua conta no Instagram, no Facebook, e criar uma conta em uma outra rede social que você quase não utiliza. Por exemplo, sei lá, Snapchat, talvez. Ou você, sei lá, não utiliza TikTok. Aí ele vai e cria uma conta sua lá no TikTok. Começa a se passar por você e aplicar golpes lá em outras pessoas. Ou vender coisas para as pessoas e, na verdade, elas não vão receber nunca. Elas vão pagar achando que é você, confiem em você, mas, na verdade, é uma conta que foi clonada. É uma conta, na verdade, uma conta falsa criada com base na conta que ele conseguiu acessar lá no Facebook ou Instagram, enfim. Então ele pode pegar dados, ele pode obter os dados associados a essa conta para criar contas falsas em outras redes sociais que você não está lá. É, isso pode acontecer. Ele pode invadir outras contas associadas à conta invadida. Isso é o que acontece quando você associa uma única conta, uma única conta de e-mail, por exemplo, ou a única conta da sua rede social a várias outras contas. Então você pega lá e, para todo o serviço online, você se loga através do Facebook, LinkedIn ou com a conta Google. Então, uma vez que ele tem acesso a esta conta, ele pode recuperar o acesso a essas outras contas que você associou a essa conta na rede social. Então, a partir daí, dessa informação, você já sabe o que tem que ser feito, né? Já sabe uma das coisas que você tem que fazer. E, por fim, eu listei as oito principais aqui, mas eu poderia listar mais, mas, enfim, para não me estender aqui, compilar todas as informações dessa conta e vender na Dark Web. Ele pode apenas fazer o trabalho de coletar, de fazer a coleta, e lucrar com isso e apenas vender lá para outros cybercriminosos, para eles fazerem um trabalho mais profundo, digamos assim, de ir atrás, invadir, coletar mais dados, roubar o conteúdo da sua conta. Podem simplesmente ir lá na Dark Web e comercializar, vender esses dados para outros cybercriminosos, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.